O bicho Tom chegou, ele vai te pegar Esse é o DJ Paulinho Tudo bem, vou confessar, tá difícil segurar Te escondeu, o que aconteceu Sei que às vezes eu jurei uma coisa séria Sem mentiras, mas vacinei e deu amor Sua melhor amiga é minha amante Meu caso escondido, você não percebe Que passo com ela várias noites a nos amar Sei que arrisco o nosso amor Quando me entrego pra ela e te deixo só Bora pro parceiro Baxo da Discord Que a gente tá bem Amigo Natana, um mil grau A galera já invadindo hoje, Belo Aquino Tem um tudão crocodilo pra vocês E o Paulinho, camisa 10, vai chegando Vai tocando, as melhores Assim Só pra quem tá dividido aí Vem comigo, vem Estou dividido Entre o meu amor e uma antiga paixão Desde que ela voltou Fala pra mim, fala Já não sei mais o que é certo E aí Difícil é decidir Quando as duas é certo Deixa abraçar os amigos de Coracija aí Que a gente tá bem Isso Hoje batido, Belo Aquino Decide Estudão crocodilo pra vocês Oh Mas é certo Pra mim Paulinho Tudo estava normal E aí Um dia Você Apareceu O bandido Sem coração Aparece do nada Te liga aí O meu coração Ficou confuso Sem saber O que fazer Mas ele vem chegando Vem chegando Na manha Na moral O que mais aconteceu E eu estou apaixonada Por você Tudo natural assim, bebê E foi tão natural Eu não pedi pra que isso fosse acontecer Pra começar Mas você foi chegando E foi me conquistando E por você Eu largo tudo Pra provar o gosto do teu beijo Matar meu desejo Eu largo tudo Só pra sentir o teu cheiro Te deitar no meu peito Eu largo tudo 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 Fiquei longe Distante Pensando em você Pra cima, patatinha, bora Meio novo amor Eu gostei Peloquinha pra vocês É saca de todos os blocos Paulinho já na área Só tô aqui Fazendo aquecimento Pro show do animal Escuta Escuta Volte Eu amo você Chuva cai O vento traz Lembranças de você A noite cai A dor aumenta no mar E sempre em nome de Moto Norte Eu me enganei Com esse homem Tente perdoar Alugar o de motos pra vocês Pelo amor Preciso A maior do estado do Pará Adoro ouvir a tua voz Ficar perto de você Essa distância quer me matar Estou ficando louca Ainda te espero aqui Amor não esqueça de mim Era um amor de mentiras Na cama eu fico louca Louca Na cama eu fico louca Louca Eu rolo pela cama Calma Pensando em nós Pensando vai Nós dois Na cama eu fico louca E aí, como é que é? Na cama eu fico louca Louca Eu rolo pela cama Calma Pensando em nós dois Nós dois Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste Hoje tem que dar Sinto muito não deu Te dei o céu A lua O meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu Ai, 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 ai Acabou Ai, 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 ai Acabou Banda Rister Banda Rister Amigo Júnior do 40 Você me deixou chorando com você Quando se foi, nem disse adeus Se pareci criança pra você Por que chorei? Por que chorei? Te peço, quero ir Pra mim, volte pra mim Te peço, quero ir Volte pra mim, volte pra mim Break na segurada de Escoja Agora começam as emoções, Belo Aquina Bicho vai pegar! Olha aí, você que vem Fala pra mim, fala pra mim Sem ter carinho, teu amor Crocodilo, sem embaçamento Oi! Essa distância me mata E o coração, neguinho Quero ter você de novo aqui Eu vi, viu? Por que não me diz o teu nome? Paulinho Quero te amar e ser feliz O que é que você quer, mulher? E dizer a você do meu amor Porque me abandonou Se foi, me deixou aqui Sofrendo e chorando por ti A nossa história de amor Pode, pode, vai Paulinho Pode, pode, vai Paulinho Eu me apaixonei E você não percebeu Eu me apaixonei E você não percebeu Você me dizia que eu não te queria Que era só um caso Mas uma noite de amor Uma noite de amor Mas o que que ele te falava? Quando me tocava Quando me olhava Não imaginava que despertava o amor Despertava o amor Quando tu me der um sorriso Eu te dou um beijo Vai virar tua cabeça Vai perder o medo Tá com medo de amar Tá com medo do amor E aí, deixa o vetro tocar Deixa o coração depois se abrir Ah, fruto da terra Sei que as palavras se perderam ao vento Que tantas vezes que mentias Foi difícil tu creres em mim E não se equivocava e por errar Peria o meu coração Pois que eu tirei a primeira pedra Essa noite que nunca mentiu por amor Perdão, pagué E não foi essa minha intenção Por uma noite de aventura Tão pouco tempo que durou Não vê que por dentro Me consome tanto amor Quem me vai do rádio Se tem medo O alheio tem um clima em noite Ouvi sua voz no telefone Quem te falava, conta pra mim, vai! Ou eu quase perdi o ar Não imaginei você tão lindo assim Não é sonho Não é sonho É real Quero ficar contigo Pra valer Te levar pra dançar Com o vetro De gesmarco e ganhato A nossa canção Me beija na boca Me beija na boca E me faz viajar Quero perder o ar Eu vou ficar sim Você vai perder o medo Se entregar a uma paixão Se entregar ao meu desejo Vem sem medo Vem me amar DJ Paulinho O camisa 10 Do estado do Pará Não vou negar Sofri demais Quando você me deu fora Mas o tempo passa O mundo gira O mundo é uma bola Pintei Pintei O meu cabelo Me valorizei Entrei na academia E uma animadei Veio a voltar por cima E hoje te mostrei Meu novo namorado O que é que eu não pensou? Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar O DVD de hoje É com sua foto Do tempo que o nosso amor Era o seu foco Não dá pra acreditar Que me amou Que se doou Injusta essa decisão De me tirar Do seu coração Não combina Nós dois com solidão O parceiro Alexandre Dá pra tirar Que a gente sabe Você não foi minha intenção Começando, Beloquinha E eu te machiquei Pensei querer Fala o que tu quer, meu amor Mas tudo que eu quero é você O pai Paulinho Hoje eu quero só você Tomará que ele te leve pra viajar Traz ela pro Beloquinha, vem Eu riei com de você, senhor noiva O que é que ele faz contigo, é? Eu vou contigo No banco de trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante Mas tu sabe bem Deixa eu te dar um aviso Avisa ele quando já tá cedo, mulher Por mais sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Deixa eu te dar um aviso Sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Se tu tiver um tempo, dá um tempo Para escutar esse áudio que eu mandei Com atenção Desculpa, eu não tô querendo deixar tu E tem você Vai, Neguinho Nem na sua relação Agora tu vai lembrar A culpa não é minha Dessa garrafa de vinho branco que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço, não escuta esse áudio perto dela Pra não ver nós Mas Baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Baby, eu ainda I love you Pós carnaval é muita onda And I love you Já avisei que carnaval ia passar aqui Agora sono que vem Nação eu sei que ninguém tá amando Tu tá amando, tá Só se suportando Um mais um, Marcio Sim, sim Eu sei que agora quer voltar para mim Bora, crocodilo, bora, tudão Mas não sei se ainda sinto mesmo por ti É que agora eu mudei, não sei se te quero Bora, próximo parceiro, gerente Marquino Amigo Jago Eito Nossa amiga Alessandra, Daiane Toda a galera de Guaraci É difícil Toda a galera da equipe tá certa Sempre velha, agora sempre com a gente no crocodilo Esse amor que ainda vem E vocês tem moral, vocês sabem Sei o quanto falhei E hoje eu já me sei Se ainda pensa em mim Se pensa em mim Existem noites que eu prefiro pensar Que não olheu a pena Mas como se fosse a última Parada é o seguinte, Paulinho Bora esquentar logo o beloquinho assim, ó Vou falar agora, ver se não bate biela Os dez mandamentos que tem dentro da favela O primeiro mandamento É não caguetar Cagueti na favela Não pode morar O segundo mandamento Já já eu vou dizer Com a mulher dos amigos não se deve mexer O terceiro mandamento Eu vou dizer também É levar no brindão e não dá volta a ninguém O quarto mandamento É difícil de falar Favela é boa escola Mas não se deve roubar O que no mandamento Poladão estou Vou rasgar de G3 O safadão do enxergador E aí? Nós é Pitbull Com picadilha de ladrão Nós é Pitbull Pica de ladrão Pega Pitbull Pega Pitbull Pega essa cachorra Pega essa cadela Vai Paulinho, vai Vai Paulinho, vai Aquece meu animal Paulinho Que postura é essa de bandido que eu me amarro Vou fuder gostoso na onda do baseado Vou sentar por cima Tu representa aí embaixo Se moscar na treta É vapo, 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 vapo Que postura é essa de bandido que eu me amarro? Deixa a nossa toda galera Divina, né? Tô baseado O laje de cama é daqui Caxejo, sabe aí? Valeu, viu? Sentar aí embaixo Se moscar na treta É vapo, 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 vapo Postura é de bandido Do jeitinho que eu me amarro Hoje eu vou fuder Na onda do baseado Hoje eu vou fuder Na onda do baseado Hoje eu vou fuder Na onda do baseado Cheio de deboche Na frente dos moleque Mal sabe ele que já dei pra cinco ou sete Fica vacilando Me chamando de amor Pode confessar Minha xeréca te conquistou Começou! Confessar Minha xeréca te conquistou O batidão! Confessar Minha xeréca te conquistou Vai quebrando É sim, Paulinho Libera a primeira Vai! É o DJ Cauã, tá ligado? É o DJ Cauã, tá ligado? Faz o seguinte Fala sim pra ela agora Mulher Vou te ligar mais tarde Te mostrar como é que é Com poder gostoso Fica na ponta de pé Vou te botar de quadro Vou te botar de lado Vou te botar de frente Vou te fazer mulher Toda a galera da equipe da Sero de Cora Sei que a gente também Meu parceiro é de gás de marituba Vou te fazer mulher Vou te pé de quadro 24 vem bandida Vem! Rebala a vela Vídeo com a gri O batadilho! Jorna, 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 jorna Naquele pique Só corotado Naquele pique Só corotado O bonde das maravilhas Canção pra valer Cada um dessas meninas Tem um super poder A violência, escutem Perdo, perdido com os criados cruzeiro do Neymar Esse é o DJ Paulinho Perdo, perdido com os criados cruzeiro do Neymar Parei de dar uns tragos por causa de você De amigos me afastei e também de bebê Agora diz que precisa de tempo pra pensar Você seu brinquedo com sentimento não limpa Que se foda tudo Amor é mentira Não terá mais a gringa Esse é o DJ Paulinho Se uma se for Outras me virão Com certeza em cima de mim Ela senta De mim, ela senta De mim, ela senta De mim, ela senta Vai viver o mundo De mim, ela senta De mim, ela senta De mim, ela senta Assim ó Tá gravando, tá? Tá gravando, tá? Tá gravando? Uou! Uou! Corzinho Desse jeito cê me deixa louco Pra galera da G, já somos aqui A gente tá bem Se a boca Da banca Red Blue, valeu! Se a boca Só eu não tem outra Assim sou eu tão louca Vai pro círculo, círculo atalho Círculo atalho Vai pro círculo, círculo atalho Música do Scorginho, ó! Chama, chama suas amigas Pra tomar banho de piscina Chama suas amigas Pra tomar banho de piscina Nós tem que vir sem calcinha Pra poder entrar no clima Entra no clima Entra no clima Ela fica de quatro pra mim Ela fica de quatro pra tu Fica de quatro pra mim Fica de quatro pra tu Fica de quatro pra mim Fica de quatro pra tu Fica de quatro pra tu Fica de quatro pra tu Peraí, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês aqui, ó Quem é que vai sair de manhã hoje aqui do Belo Aquino? Joga o bracinho pra cima aí que eu quero ver! Quem não vai trabalhar amanhã também joga tudo pra cima! Joga pra cima, pra cima vai Paulino, batidão! Bora começar! Põe a cozinha pra cima e grita! Oh! 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 Paninho, ma bebê! Bebê, 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 bebê! O Batinão! É DJ, moleque! Aí! Quebra, vai! Oh! Aquecimento! Oh! Conga, 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 conga Passa a bijou como é que tu tá agora! Tá doidão ou boladão? Tá doidão ou boladão? Tá doidão ou boladão? Tá doidão ou... Nós empurra na tcheca Soca, 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 soca na tcheca Catucadão na tcheca Catucadão na tcheca Catucadão na tcheca Catucadão na tcheca Batida vem Paulinho Bota pra animar O Belokini fecha hoje recebendo o nosso Tudão Crocodilo Ressaca de todos os blocos Bora pro parceiro Bruno da ACB Gerente Marcelo, meu patrão Edilson de Assis Já em que a gente se amei, hein? Começou O Tudão tá na área Toma! 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 Oh! 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 O que nós tem que ter pra conquistar a mulher solteira Tatuagem e cicatriz Passagem na cadeia Tatuagem e cicatriz Passagem na cadeia Tatuagem e cicatriz Passagem na cadeia Passar com o dedo pro alto fazendo cara de mal Passar com o dedo pro alto fazendo cara de mal Passar com o dedo pro alto fazendo cara de mal Se ela perde o telefone ou do carona no final Passar com o dedo pro alto fazendo cara de mal Oi! O que é que tu quer? O tratamento é este aqui, Camisa 10, vai! Eu vou tratar da natureza, meu Deus eu vou cuidar de perereca Perereca, 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 perereca É o Camisa 10, é o Camisa 10 Vai tocando, vai Paulinho, na moral, vai! Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela Fui, parte, cheio, aonde? É o Mandela 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 Minha mulher começou a discussão, mas é claro nem der atenção Eu peguei o meu celular, entrei no exato e chamei meus irmãos Perguntei onde era o rolê, que eu já nem tinha comparecer A sequência eles deram risada e falar do que quer, khoaj você A-ha-ha-ha-ha-ha! A-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Tu tá um crocodilo! Oh, bicho bom! A ordem do mano foi claro, eu não vou ecoar Dia a dia norte tá na pista pronto pra brigar Palmeuz alemão de longe, bota pra voltar Se tenta quanto nosso bando tu vai se arrasar A ordem do mano foi clara, eu não vou ecoar Via de anota na pista, pronto pra brigar Palmeus, alemão de longe, bota pra voltar Se tenta quanto nosso bando tu vai se arrasar Tá perfurando brinda, nunca vão ser esquecidos irmão que se foi defendendo o paisão E se adiar de baile eu atualizo a égua As piranhas tem a pausa, alemão quer quebra Esse brilho reflete nas joias, carro bicho da fuga nas troia Dois mig e meliva dos filha da puta que quer pôr um filha na história A ordem do mano foi clara, eu não vou ecoar Via de anota na pista, pronto pra brigar Pra galera da equipe da Serra, de coração e com a gente também Palmeus, alemão do setão tamo junto viva Pra voltar, se tenta quanto nosso bando tu vai se arrasar Se tenta coisa com o passila no final de ano Peço que Deus me proteja, para a pessoa ficar jogando indiretinha Bebe e abaixa a cabeça Joga o bebê na esteira, bota pra cantar na ladeira E o papo do bando é um som E aí Patanji como é que é? É bom o papo tá de erro Joga esse balão no caldo, o tormeno mandando no asfalto Espia se lança pro alto, equipe o bar novo e a tropa do Z 4M Atividade, disposição Aperta o passo, passa tipo um furacão Quem tiver perto só assiste, nós em ação Tô passando o Jackson lá de Caruta Pera Maranhão e que a gente também Os pivete louco tá zendo Os 4M rodeado de bandida Gastando mais de 20 mil no M O Zé Povinho invejoso vai cuidar da sua vida Que hoje é reunião do sócio Falo de negócio Só preciso de uma massagista Pra eu tentar livrar o ódio Mais um episódio, nós sempre tacando fogo nas pistas Crocodilo Não custa passar na Paulista Ali pelos jardins nós é bem respeitado Vagabundo de luxo, paga toda vista Mas não precisa pagar de cartão clonado É que tem 100 nota de peixe, 200 de galo Já sei que essa noite eu passo acordado Com 15 vagabundo e 5 aliados Vai ficar tipo rica e 3 dias virar Sem contar história, só contar dinheiro Um boa pros amigos que trampou o ano inteiro Fica boyzão, pra ficar boneco Sem embaçamento Vinheta do neguinho Mata em bico nos progressos Tão querendo ir na jogada cara Tem coleção de pote com algumas primas raras O Tigue Guerreiro tá com duas impostadas A rua tem dono, 4M é revoada Mas tarde tem show, papo de ano novo Quer rosada pra leve, juntos e vejoso Tipo o PH, rique e estiloso Afim da putaria com futuro talentoso Faz complete E Gui MC no baile Eu voltei Mas agora só pra ficar Porque jamais Eu momento pude esquecer Vou te dar O que é que você quer falar? Pelas todas do céu Por isso vai lhe tentar Fala galera de Vila, olha aí que a gente também de Cametá Já aqui com a gente do Belo Aquino Valeu, tamo junto, viu? Ah, teu sorriso é sempre o meu prazer Vai lhe tentar, amor Ah, cintilante A grande e mais bela é o teu olhar Um sol Você tem um dom de iluminar Um como o sol E a mais bela luz do ar E olha só, Paulinho Sempre nome De Moto Norte A maior locadora de moto do Norte do Brasil Do meu padrão, o Cidinho Edilson de Assis Já aqui com a gente do Animal E o Paulinho Vai Detona Vai Detona Vai Camisa 10 a se beber Você nunca leva a sério Eu também já não espero Muita coisa de nós dois Eu já sei que não te quero Seu amor não é sincero Bem melhor assim Ontem eu vi você Meu sonho Meu sonho Ontem eu te enchei Meu sonho Meu sonho é ter você Camisa 10 Sabe tudo Vamos estar na área E agora Poder te tocar Sem sonho Meu sonho E realizar Meu sonho O sonho O sonho De viver com você Ser sempre real Nós estamos Sempre a acordar E era só Paulinho Sempre em nome de Moto Norte E eu sou A maior locadora de moto Do Norte do Brasil Do meu patrão Edilson de Assis Cidinho de Assis E já tá aqui no Animal Camisa 10 vai Ao gilite Vou ao gilite Vou ao gilite Vou ao gilite O real paixão de um Paulinho Seqüência do TBT Já já vai endoidar vai Vem meu bem Meu coração está tão louco Olha quem chegou ali Eu nem sei o que fazer Com essa saudade Que insiste em me maltratar Vai Paulinho E bem na manha Lá vai Lá vai Vem você nem lembra mais de mim Ou quem sabe não queira lembrar Só que até hoje eu não esqueci Já já tu vai lembrar mulher Tanto quanto a gente se amou E de tudo que a gente passou Apesar de tudo a gente foi feliz Ei Paulinho Ouça está tocando a nossa canção Vamos dançar Faz de conta que é a primeira vez Faz de conta neguinho Que a gente vai se tocar Zero mancada Pra cima Beloquina Crocodilo E a gente vai tocando as melhores As principais Do animal Não vai embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir E aí Darlene Te juro pois não saberei Ai Não vai embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro pois não sabe Amigo macaco da discórdia Toda um crocodilo Oh bicho bom As vezes eu te acho tão complicada Não consigo entender o que nos afasta Só aumenta a dor Tinha um coração que muito sofre pra ter você E agora o que é que tem? Se eu não te vejo Se eu não te vejo Fico a suspirar Imaginando onde você está Você está pensando Se eu não te vejo Pois quero que saiba As clientes Não param de pensar Vou ficar nas nuvens Não me deixa meu bem Não me ilude Vem me abraçar Aquece meu coração Olha o coração mulher vai Ae Não me deixa nessa solidão E acende o fogo dessa paixão Quero te amar Conforta essa emoção A cada dia que passa eu fico louco por ti Meu bem, eu fico louca também Com esse corpo lindo eu chego mas vou além Vem, chega mais perto Magno Douglas vem com a gente também O Gabriel Amiga H. da Grace Vem Comandante dos arpiados O parceiro Nilcínio Estava onde com a gente Cada viajou na verdade É desde sexta-feira né Nilcínio Vamos lá Não faz assim comigo Não me diga não Meu amor vem pra mim Fale, refale, mexe esse corpo Vem comigo Dance, me lance nesse suim Vivo contigo Não me diga não Meu amor vem pra mim É desde sexta-feira né Nilcíno É Aku não pra mim Que coisaвá Em dia Não me diga não Que coisa a gente Vem Danor Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto